Música Primeiro, uma mensagem de boas-vindas da nossa Casa de Leis. O presidente da ALEGO, deputado Bruno Peixoto, do União Brasil, fez questão de recepcionar pessoalmente os assistentes sociais que nesta quinta-feira participaram de uma audiência pública que debateu os 30 anos da LOAS, lei orgânica de assistência social. Contem com a presidência. O que precisarem, estamos à disposição para ajudá-los. Falar da LOAS não é simplesmente falar de um benefício de prestação continuada, um benefício eventual, que supri sim, que traz o mínimo para famílias que estão em situação de vulnerabilidade, mas é a gente refletir e provocar também uma discussão para daqui a 30 anos de o que pode ser melhorado nessa política. A importância da LOAS na proteção das pessoas em situação de vulnerabilidade social e os desafios para os próximos 30 anos nortearam o encontro. LOAS não é qualquer lei. LOAS traz para nós uma garantia do direito social na assistência social. Então, a nossa Constituição, ela se refere ao direito social no artigo 6º e a assistência está dentro do direito social e traz ele também como responsabilidade do Estado. Então, trazer essa discussão para a Assembleia Legislativa nesse espaço onde se normatiza tudo no Brasil, em Goiás especificamente, é fundamental. A assistência social, ao longo dos últimos 30 anos, ela criou uma série de questões que foram muito favoráveis para a população vulnerável, seja ela do ponto de vista econômico ou do ponto de vista de violências e de violações, só que ainda existem vários desafios, um deles, sabidamente, é a questão do financiamento da assistência no país como um todo e a gente tem aí, para os próximos 30 anos, esse desafio da gente levar esses serviços, os programas e benefícios para uma população que cada vez mais ela aumenta e, naturalmente, os desafios também. O evento foi promovido pela Comissão de Assistência Social da Assembleia Legislativa. É importante trazer esse momento aqui para a gente estar debatendo os avanços que, graças a Deus, nosso Estado de Goiás teve na assistência social, principalmente capitaneando pela primeira Dama Gracinha Caiado, mas levar isso até os municípios, realmente, um debate, uma discussão para o que nós podemos avançar cada dia mais.